Agora você vai ver então a reportagem completa sobre o desabamento de um telhado de um supermercado na cidade de Guaíra. A gente entrou ao vivo ontem, tanto com o companheiro radialista lá da cidade, o Anderson, também depois o Davi Florin chegou e mostrou também toda a situação ao vivo depois desse acidente que aconteceu na manhã de ontem e os bombeiros de Ribeirão Preto, de Barritos, precisaram atender essa ocorrência, já que a cidade não dispõe de uma brigada de incêndio nem de corpo de bombeiros. Então o Davi traz todas as informações desse caso para você aqui na tela do SBT. O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira no centro de Guaíra. A cobertura do supermercado tradicional na cidade desabou causando desespero e muito prejuízo. Aí primeiramente deu um estralo, aí o cara do açougue ainda perguntou, falou assim, nossa que barulho foi esse? Quando eu olhei para cima o teto já vinha desabando lá do começo, da frente do mercado. E aí só vi telha, caibro, caindo, e eu entrei em desespero porque minha mãe estava na feirinha, na parte da feirinha, né? Eu estava na feirinha e a minha filha era no açougue, aí eu escutei um estralo, não deu nem tempo de eu olhar para cima. Escutei o estralo e já desabou tudo. Deu cair com a queda do escrombo, eu já entrei debaixo da banca dos legumes e consegui me safar. Foi difícil de encontrar ela, mas graças a Deus ela conseguiu se esconder. Aí eu gritei, a mulher abaixou e me viu lá de baixo, me puxou pelas mãos e eu consegui sair. O pior já passou, foi um susto gigante, mas estamos aí para contar a ele. Segundo informações, ao todo, 30 pessoas estavam dentro do estabelecimento no momento do acidente, sendo 18 funcionários e mais alguns clientes. Deste total, pelo menos 5 pessoas foram levadas com ferimentos leves a um hospital da cidade, uma delas com uma fratura na perna. E em virtude de ser um supermercado, termos bastante prateleiras internas, essa estrutura acabou se acomodando sobre as prateleiras e propiciou uma rota boa de fuga para as vítimas. As nossas equipes já fizeram as buscas no local, já verificaram a não existência de vítimas e vamos deixar aí o prédio aos cuidados aí da Prefeitura pela Defesa Civil. As causas do acidente estão sendo investigadas. No entanto, parte do forro que restou intacto apresentava umidade. Apesar disso, a Defesa Civil do município descartou a interdição dos imóveis vizinhos. Não, não corre risco. Os imóveis vizinhos não correm risco. Tudo, de um lado é o estacionamento do mercado e a outra residência não corre risco. Ainda não há estimativa do total do prejuízo, mas os proprietários só esperam recomeçar. Nós podemos classificar a Jennifer e a Fátima, que foram as nossas entrevistadas pelo Davi Florin, como sobreviventes desse caso lá de Guaíra. Olha só como é que ficou esses escombros aí, telhado, madeiramento, muita coisa aí. Já imaginou você estar lá no açougue ou na feirinha como elas estavam e perceber que tudo está caindo? É, foram sobreviventes. Realmente, ela teve a perspicácia na hora de entrar embaixo de alguma coisa onde essas madeiras, esse telhado todo se acomodou e conseguiu se proteger. Felizmente, apenas ferimentos leves em algumas pessoas que foram resgatadas, como o Davi contou para a gente. E, graças a Deus, foi apenas o prejuízo material para o dono do supermercado. Mas, que susto, hein? Para quem estava lá, realmente, fazendo as compras no momento do acidente, um grande susto. As imagens são bem feias, bem fortes, desse madeiramento, desse telhado todo, desabando. E, ó, realmente foi bem assustador para quem estava lá no local, como contou na reportagem aí. E, ó, realmente foi bem assustador para quem estava lá no local, como contou na reportagem aí.